Se a vitória não consegues enxergar Espera no Senhor e confia Espera Ele e vem Confia Ele e vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera Ele e vem Confia Ele e vem E faz um milagre Regue as Suas mãos A minha esperança está em Ti Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Espera no Senhor e confia E espera Ele e vem Confia Ele e vem E faz um milagre Teu jornal em vão Seu Deus contigo está E espera no Senhor e confia E confia Ele e vem Espera Ele e vem Confia Ele e vem E faz um milagre Ele e vem Sem demora Ele e vem Regue as Suas mãos Regue as Suas mãos Fazendo a força e diga Oh Deus Eu vim aqui Só pra Te dizer Que a minha esperança está Somente em Ti Deus E eu não tenho nada a ler Nada a ler De Ti Deus Oh Deus Eu vim Oh Deus Eu vim aqui Jesus Só pra Te dizer Que a minha esperança está Somente em Ti Deus Eu não tenho nada a ler Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da Sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Deus vai na frente Abriendo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra Contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Regue as Suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Diga Com muito louvor Com muita Agora Senhor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor